As eleições de 2018 estão chegando e as pessoas já estão escolhendo seus candidatos. Mas mais importante do que os políticos que estão disputando a eleição são as suas propostas. É por elas que a gente realmente consegue avaliar se ele é um bom candidato. Será que o candidato que você tem em mente tem a capacidade de assumir a presidência da República, um mandato de deputado federal ou um governo estadual? Hoje o maior rombo do país está na Seguridade Social. O nosso sistema previdenciário privilegia uma elite do funcionalismo público que se aposenta cedo e ganhando muito, aliás, muito mais do que contribuiu e essa conta é paga pelo trabalhador comum que muitas vezes recebe só um salário mínimo e demora para se aposentar. Isso faz com que o Brasil seja o único país jovem que gaste muito com a sua previdência. O nosso sistema é baseado em dívida e não em poupança. Nele, os mais jovens dos trabalhadores pagam a previdência dos mais velhos. E o problema disso é muito claro. Cada vez menos as pessoas têm filhos e cada vez mais as pessoas vivem. Nós temos uma expectativa de vida cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, em 1980, no nosso sistema previdenciário, nós tínhamos 9,2 trabalhadores para cada aposentado. Em 2060, esse número vai ser de apenas 1,6 trabalhador para cada aposentado. É um verdadeiro esquema de pirâmide. Portanto, o primeiro ponto a ser defendido por um candidato sério a qualquer cargo eletivo nas eleições do ano que vem é uma reforma previdenciária. Ainda que a reforma que está sendo debatida hoje no Congresso seja aprovada, o problema vai continuar existindo. Uma reforma, de fato, estruturante tem de ser feita. Outro problema estrutural e bastante claro no país é a educação. A solução proposta pelos políticos populistas é mais investimento, mais investimento e mais investimento. Só que a questão é que o Brasil já investe muito em educação, proporcionalmente em relação ao PIB, até mais do que países desenvolvidos. O problema é que esse dinheiro é muito mal administrado. O Brasil tem mais de 12 milhões de analfabetos e mais da metade da população não conseguiu concluir nenhum ensino médio. Isso sem falar que o desempenho dos alunos do ensino médio de hoje é o mesmo que de 20 anos atrás. Ainda assim, o governo investe 3 vezes mais na educação superior, deixando a educação básica absolutamente sucateada. Falta a prioridade do investimento. A política de cotas nesse contexto falhou miseravelmente. Apenas 8,4% dos universitários fazem parte da classe baixa e esse número dispara para 45,5% quando a gente fala das classes mais ricas da sociedade brasileira. O nosso sistema de educação pública é uma verdadeira máquina de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. A solução para esse problema é muito simples, só que exige coragem. Cobrar mensalidade nas universidades públicas de quem pode pagar e mandar esse dinheiro para a educação básica, que é onde realmente deve estar a prioridade do investimento. Outro ponto do nosso país que deve urgentemente ser mudado é o nosso sistema tributário. O empresário brasileiro é o empresário que mais trabalha para pagar impostos. E o segundo lugar é o empresário boliviano que trabalha a metade do empresário brasileiro. Os nossos impostos não são só altos, eles também são extremamente complexos. Além disso, os impostos são muito mal distribuídos. A maior parte do orçamento fica na União, enquanto os estados e municípios quebram não conseguindo pagar salário de servidores, não conseguindo bancar serviços básicos e fundamentais como saúde, educação e segurança pública. Quem mais conhece os problemas locais são os políticos locais, não os burocratas de Brasília. Ninguém mora na União, nós moramos em cidades. Por fim, você precisa conhecer a posição do seu candidato sob segurança pública. No Brasil, a gente está num estado de caos, mais de 60 mil homicídios por ano. E o que é mais assustador é que menos de 8% deles são solucionados. Ou seja, menos de 8% você descobre o autor. E aqui eu não estou falando de gente condenada, de gente que foi pra cadeia, não. Só de gente que foi identificada. Furtos, assaltos e latrocínios se tornaram rotina no Brasil por uma única razão, a impunidade. Infelizmente, aqui vale a pena ser criminoso. Pra começar a resolver esse problema, a gente precisa mudar a nossa lei processual penal. Hoje, um criminoso condenado cumpre apenas um sexto da sua pena e já vai pro regime semiaberto, onde ele pode voltar a cometer crimes. O cumprimento de penas tem de ser integral. Só assim a gente começa finalmente a acabar com a impunidade. Além disso, os nossos policiais estão sujeitos a uma burocracia imensa nas investigações. Diferente de países como Estados Unidos e como Alemanha, onde existe o chamado ciclo completo de polícia, onde a polícia pode ao mesmo tempo prevenir, reprimir e investigar os crimes, aqui no Brasil, cada polícia, cada instituição tem a sua função e no final das contas, nenhuma funciona. Defender essas e outras propostas fundamentais para o desenvolvimento e para a segurança do país não é fácil. A maioria desses projetos são impopulares, ou seja, tiram voto. Mas 2018 é ano de renovação, não só de pessoas, mas de ideias, de posturas. Não queremos mais candidatos covardes ou que ficam em cima do muro. Se você já está cansado de populismo e de covardia, escolha seu candidato com base nas propostas e não no seu discurso. Com Dilma, o país afundou, a desigualdade social aumentou, a miséria e a pobreza também. Em 2018, a gente tem a chance de mudar essa realidade. Mas tome muito cuidado, essa mudança também pode ser para pior. E aí E aí